vamos dar um giro aqui pela horta do pedro o sistema de plantio aqui na horta dele é escalonado tá vendo aqui com as mudinhas pequenas escanteirinho aqui tudo perfeitinho ele que faz de tobata ele trabalha aqui no taião dele sozinho muito trabalhador do pedro aqui ó já tá um pouquinho maior pra ver a olho menorzinho um pouco maior ali a parte grande aquele já escalonou escalonou um dois três na pavê no olho que são quatro escala né provavelmente vão vou perguntar pra ele não tenho certeza mas provavelmente ele planta toda semana aquele que o contato da terça feira então o que que ele faz quanto a terça a sua semana outra terça outra semana outra terça outra semana terça-feira e já tá quase no ponto de colher essas aqui da frente E aí quer muda de cebolinha eu tenho aqui ó ó os tachozinho eu mando para vocês pô aqui ó tem 10 mudinha só nesse nesse fechozinho aqui ó eu mando em média de 5 a 6 fecho desse pra vocês planta ela vai brotar vai dar muda dela você tira e enche sua roça enche os canteiros fazendo manejo direitinho deixa desse jeito aqui ó aqui tem mais ó as mudinhas de cebolinha pessoal aqui me dão tudo aí eu mando para vocês sem custo nenhum o custo é o frete e os as despesas no caso né da postagem aí ó e plantar ela o fecho que ela faz daqui você tira um monte de muda e planta aí na sua roça eu mando para onde for chama nós aí no whatsapp na descrição e aqui no fundo ó as embira e para amarrar fecho de cebolinha salsa coentro o que for tem muda dela também que o pessoal me dá aqui não tem na sua roça me chama eu venho aqui não com as muda da embira e mando para você para comprar qualquer lugar ó sem custo mais uma vez custo da postagem e do frete e chama nós e aqui ó quer muda de couve-manteiga eu tenho também manda mensagem aí na descrição que eu tenho para você as muda que eu mando aqui ó arranca do pé bota na caixinha mando via sedex para você também para qualquer lugar que precisar aqui tem bastante pessoal sempre me dá pegou uma mudinha dessa chegou aí para você pode plantar assim ela vai murchar um pouquinho já já cresce e dá outros broto igual esse aqui ó na sua roça você enche sua roça fazendo o manejo correto direitinho não tem como errar mando para você em média de 50 a 60 mudas depende do peso tem bastante por aqui tem muda da raicrop da escura e da couve-manteiga clara aqui uma plantaçãozinha de couve as mudinha que dá no pé é eu super indico o pessoal a plantar a couve sabe ó vai tirando as muda vai enchendo sua roça se quiser se enche um talhãozinho desse aqui todinho de couve-manteiga e é uma delícia para vender e para comer ele tem uma face crespa esse talhão aqui é o rafael filho dele que toma conta ele deu para o filho tomar conta desse lado aqui do pedro aqui tem mais couve-manteiga ali ele tem um milho e no fundo lá uma salsa e que a salsa dele que ele já tá colhendo e desse lado da roça tem mais canteiro até o fundo lá lá no fundo ele tá colhendo alface crespo aqui aqui tá plantadinho pelo jeito deve ter plantado no máximo até a semana passada porque tá muito novinho aqui já tá no ponto dele passar o tobato já colheu os alface crespa dele e nessa parte vai começar a colher os alface bastante bastante que não teve de alface tá reclamando para mim qual faz tá valendo 50 centavos na roça e tem um monte aqui na descrição né aqui na amostra mas eu fiz o qualei um aqui baixa é o mesmo e um e o mesmo é que eu veja é o mesmo